Pode crescer, saliu o agulho que eu tenho que trocar Valeu, adianta O cara tá embaixo Tchau uns dois correndo um 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 Tchau. Acho que o outro vai subir lá. Vai tomar uma tomada de esquerda. Tá fechada? Tá. Ó o boss. Tô no lugar mais escuro do mundo. O cara lá. Como é que esse cara não morreu? Ele foi deitado mesmo. Teve um outro cara que foi deitado, ele foi rastejando, cê viram? Rastejando pra abrir a porta, velho. Será que eles correram por fora agora? Tchau. 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 Ai que Deus, ah, deixa que tá aberto a rock, tá aberto. Se a rock parceiro não tivesse aberto, eu não ia extrair, quer dizer, eu não extrai ainda, né, pode ter alguém de camper aqui guardando ainda, um dos brother dos caras lá, nunca se sabe. É, Gold está ligado, Serafim, nem tinha me ligado na Golda. Que chat maravilhoso, mano. Eu não extraí, nós extraímos, chefe, comunismo aqui nesse canal, com todos comunistas. Se não fosse eu, se não fosse vocês, se não fosse eu, nada disso teria sido possível. Enxerga energia, ah, o que vá, eu nem olhei, eu ia olhar, mas eu achei que ela era alcoólica. Temos um canal comunista, saímos todos juntos, não é a minha extração, é a nossa extração, chat. Caralho, os caras levam 51, os dois, mano. Caralho. É, mas é, não dá, não dá pra cabecear as valsas, assim.